Vamos neste momento até a cidade de Cascavel com Roberta Cunha. Roberta Cunha, boa tarde pra você. Seja bem-vindo, você já está na tela. A polícia está procurando assaltantes flagrados roubando um malote com aproximadamente 100 mil reais em Cascavel. O crime aconteceu quando? Conta pra gente, Roberta Cunha. Boa tarde mais uma vez. Oi, Paranga. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Foi ontem de manhã, em frente a uma cooperativa de crédito no centro de Cascavel. E uma câmera de segurança flagrou tudo. Duas pessoas chegaram em um veículo com esse malote aí pra fazer o depósito de cerca de 100 mil reais quando duas pessoas em uma motocicleta chegaram armados e abordaram as vítimas. Eles foram obrigados a entregar esse malote aí e os assaltantes também ordenaram que eles fossem embora. A gente consegue observar aí que os criminosos estavam em uma motocicleta phaser de cor verde, o que é muito incomum aí, né, eles utilizarem uma motocicleta que chame tanta atenção. Ela estava sem o emplacamento, mas a cor aí dá uma moto azul, desculpe. E a gente consegue, então, perceber aí pra tentar identificar. Então, você que consegue identificar ou se tem alguma informação sobre essa situação, pode entrar em contato de forma anônima para o 197 da Polícia Civil ou, então, para a Polícia Militar através do 190. O tenente Pietro Praes Silva, que atendeu essa situação, conversou com a imprensa. Vamos assistir. Então, a ocorrência chegou via Central 90, né, dando conta de um assalto com utilização de arma de fogo. A equipe deslocou até o local, né, confirmou que se tratava do estacionamento de um banco, onde dois funcionários estariam indo levar uma certa quantia em dinheiro que ultrapassava os três dígitos. Então, estavam no local. Quando estacionaram, chegou uma motocicleta Phaser azul, sem placa, com dois indivíduos, um deles portando arma de fogo, que anunciaram o assalto e levaram toda a quantia em dinheiro, né, que estava dividida entre cheques e dinheiro em espécie. Foi possível obter câmeras de segurança, foi visualizado toda a ação. Então, agora, a partir das características, né, do veículo utilizado e dos indivíduos cometer o crime, tanto a polícia militar quanto a civil estarão realizando investigações para tentar encontrar os autores. A partir da utilização da arma de fogo, né, já se configura a grave ameaça, né, então, não realizaram nenhuma agressão física, mas a grave ameaça já está configurada somente pelo uso da arma de fogo.